Olá pessoal, aqui quem fala é Samuel Pereira do Segredos da Audiência. Hoje eu tô com um grande fera aqui na área de design, na área de desenho. Você vai conhecer um pouquinho daqui a pouco da história dele. E eu resolvi falar, ô Ivan, vamos gravar uma entrevista aqui, vamos falar um pouquinho pro pessoal o que você tem feito. Ele tá falando que tá fazendo algumas coisas de blog, tá tendo um excelente resultado. E Ivan, obrigado por estar aqui. Pô, bacana, cara. Eu te agradeço. Deixar o almoço ali pra falar com a gente. E aí, rapaziada, tudo bem? Tudo bem? O Ivan tem o vídeo todo animado, pai. Eu vi o vídeo dele esses dias de lançamento. Eu falei, nossa, esse cara super animado, super energia boa. Legal. Bacana, bacana. Foi uma coincidência ter te encontrado aqui agora nesse evento em São Paulo. Cara, pior que é, cara. Eu sou daqui de São Paulo, na verdade. E eu te conheci no... Acho que é um ano atrás, mais ou menos. Foi numa outra turma que você lançou do Segredos da Audiência. E eu falei, cara, eu preciso desse curso, cara. Eu preciso desse curso porque eu preciso botar um blog no ar. Eu não tinha ainda. Eu só trabalhava com conteúdo no Facebook, na fanpage. E aí eu falei, cara, eu preciso aprender a fazer um blog. E não só fazer um blog blogger, esse tipo de coisa. Eu quero fazer um blog meu, uma coisa minha. E, cara, coloquei, vi o curso e assim, vi depoimentos. E aí eu lembro que tinha... Que eu aprendi muito embaixo dos vídeos. Tinha umas perguntas e você dava um feedback embaixo dos vídeos no portal. E eu falava, cara, essa pergunta eu que tinha que ter feito. Era uma pergunta que eu queria fazer e alguém já fez. Meu, espetáculo. Tipo um fórum, né? Virava... Expirei, pirei. Maluco, sim, cara. E me conta pro pessoal saber, assim, o que é o Ivan? O que você faz? Qualquer o seu negócio? Então, na verdade, eu trabalho com ilustração e desenho, desenho animado. Já tive a oportunidade de trabalhar pra Disney, já fiz curso na Pixar. Nossa. E o meu sonho sempre foi ter uma escola. Eu sempre quis ensinar, né? E... Nossa, que legal. Eu montei uma escola física. Eu montei uma escola física em 2011. E essa escola quebrou. Quebrou? Quebrou a escola física. Eu fiquei devendo, cara, pra todo mundo. Foi difícil pra caramba. Mas eu tinha feito alguns cursos online lá nos Estados Unidos. Daqui, lá, né? Nas escolas de lá. E aí eu resolvi fazer a mesma coisa. Conversei com os professores que eu tinha lá. Falei, cara, o que você acha de eu fazer isso aqui no Brasil? E eles me deram um baita feedback, assim. Consegui fazer os cursos, montar os cursos. Mas ainda não conseguia divulgar os cursos. E aí comecei a entrar nesse lance do tráfego orgânico, né? Como é que a pessoa ia me conhecer? Porque eu não tinha grana. Eu tava devendo grana. Então precisava de tráfego orgânico. Eu precisava... Tava devendo mesmo. Tava devendo. E aí, pô, minha mulher grávida. No meio do caminho. E assim, eu só queria... Eu só sabia fazer isso. Eu só queria fazer isso. Sabe? Então, assim, eu tinha muito sangue no olho pra dar certo. Nossa, legal. É. E aí eu comecei, cara, a gerar conteúdo no YouTube. Gerar conteúdo no Facebook. Mas faltava um blog. Faltava blog. Faltava lista, né? E aí cheguei no segredo de audiência, cara. E assim... Em um mês, em um mês eu acho que eu vi 10%. De verdade. Tinha muito conteúdo. E eu ia nas coisas mais pontuais, assim, que eu precisava, né? Tipo, como fazer um CEO pra poder rankear no Google. Então eu ia nesses tópicos, assim. E, pô, montei o blog e, cara... O nosso clave é um absurdo, assim. Só pra gente entender. Absurdo. Você acabou de fazer um lançamento. A gente vai falar, você aplicou com o fome de lançamento. A gente vai falar daqui a pouco também. Mas só pra entender o tipo de resultado que você tá tendo hoje, por exemplo, que você acabou de falar ali, de leads. Cara, com o blog. É, assim, ó. Eu uso o tráfego pago quando eu faço os lançamentos. Então eu uso o tráfego pago e isso acaba gerando visitas, né? Acaba gerando visitas pro blog e tudo. Mas no blog eu nunca paguei pra usar tráfego. Eu nunca divulguei o blog em anúncio, por exemplo. E tem lá os lugares certos, né? Que você fala muito, os lugares certos pra colocar a caixinha de lead, pra colocar a caixinha do e-mail. Os pop-ups aparecem na hora certa. Cara, eu segui a risca aquele negócio. E hoje eu consigo, no meu nicho, que é um nicho difícil, assim, até. Não é um nicho muito acessado, é um nicho específico. Eu consigo gerar uma média de 180, 200 leads por dia. 200, até 200 leads por dia. Por dia. 200 leads por dia. Dependendo do post que eu fizer, cara, porque eu faço algum post, eu tenho que fazer um por semana, né? E aí dependendo do post que eu fizer, já cheguei a ter, o meu pico assim foi 474 leads num dia. Nossa. Dependendo do post. 474 leads. Leads sem pagar um real. Dupla confirmação. Dupla confirmação. Dupla confirmação. Talvez você saiba isso, mas são pessoas na lista, tá? Na lista. O dia. Pessoas que querem ouvir o que eu falo. Que massa. E qual foi o resultado? Você teve um lançamento agora muito bem sucedido. Você mesclou o segredo da audiência com a forma de lançamento, foi isso? Isso, isso. Também, né? Usou essas listas. É, justamente pra aquecer a lista. Legal. Né? E eu usei muito o blog. Usei o blog demais nos conteúdos. Porque eu gerava um conteúdo. É aquele negócio do gancho, né? Que muita gente vai saber o que eu tô falando. Eu gerava um conteúdo no blog que tinha muito a ver com o curso que eu tava lançando. Né? Nossa, que legal. Então, e aí, dentro do blog, além das caixinhas de colocar e-mail, eu colocava um bannerzinho embaixo, ali no meio do post. Sabe? Tipo, eu fazia uma lista, cinco dicas pra ficar famoso desenhando, por exemplo. E aí, embaixo da terceira lista, do terceiro item, eu colocava um bannerzinho ali, curso de desenho. Que legal. Ótima sacada. Cara. Ótima sacada do Ivan. E, assim, pô, gerou pra caramba. O resultado tá sendo lindo, assim, cara. Foi animal. Nossa, que legal. É, eu consegui seis mil leads num período de tempo de, sei lá, três semanas. Uma coisa de três semanas. Legal. Com seis mil leads, misturando o tráfego pago com orgânico, né? Tá. E eu esperava, o resultado que eu esperava foi, o resultado que deu foi quatro vezes maior do que o resultado que eu esperava. Quatro vezes mais. Quatro vezes mais, cara. Nossa, que massa. Isso aí você fala, ou você fala aberto, os valores ou não? Não, não tem problema, cara. Eu esperava vinte mil de retorno. Tá. E deu oitenta e quatro mil. Oitenta e quatro mil, o nosso mês. Parabéns. Você fez um ótimo lançamento. Eu até vi a sua vida de vendas, eu achei fantástico. Gostei muito também. Só como o Ivan, publicitário, também tava na área. Isso é muito legal. Ivan, brigadão por você ter conversado com a gente. Eu ia te pedir uma sacada e você já deu uma sacada muito legal pra gente, mas se tiver mais alguma sacada pra compartilhar pra gente, pode compartilhar. Cara, a sacada que eu tenho é que assim, quem fez os segredos da audiência, é só seguir a risca. É como a gente fala de fórmula, né? Um mais um é dois. Não adianta tentar inventar a roda, nada. Tá ali. Faz o que tá falando, porque quando você faz o que tá falando, acontece. Eu fiz, eu não sabia mexer em blog. Eu não sabia construir um blog. Legal. É, eu nunca fui muito bom de programação. Meu negócio é cor, né? Desenho e tal. E eu nunca fui muito bom nisso, mas eu segui o que tava falando ali e comecei a ranquear e foi lindo, assim. Então, eu acho que é só seguir o que tá falando, cara. Não tem... Legal. A sacada maior é essa, assim. Focar, fazer direitinho, não tentar inventar nada. Eu discordei de muita coisa no começo. Eu olhava e falava assim, não, eu não vou fazer isso não, cara. Isso aí não vai rolar. Isso aí não vai rolar. Mas como eu não sabia, eu falava, não, se o cara tá falando, eu vou fazer. Se o Samuel tá falando, eu vou fazer. Fantástico. E aí eu fazia e dava certo. Aí eu quebrava a cara e falava, putz, ele tava certo, meu. É, eu acho que é isso. É isso. Nossa, obrigado pela dica que você deu pro pessoal, pelo seu tempo. Que é isso, cara. Que é isso, valeu. Nossa, valeu, Ivan. E pessoal, quem quiser saber mais, é só acessar segredosdaudiense.com.br. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a dar o curtir. Se você não gostou, pode dar o não curtir, não tem problema. É importante saber. Curte aí, ó. Joinha, joinha. E assine o canal do Segredos da Audiência pra gente continuar com dicas, com pessoas fantásticas, assim, como o Ivan, pra trazer novidades pra você. Valeu, um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu.